Nobres, hoje eu estou aqui, acho que até de forma inédita, para desfazer um equívoco. Ouvi algumas pessoas comentando de que eu pedi a mão de minha atual noiva em namoro apenas para o seu pai, o senhor Marival do Or. Não lendo engano, porém, o pedido foi feito para a mãe dela da forma tantinha de se pedir. Hoje eu resolvi trazer a público como foi que eu pedi a mão da minha atual noiva em namoro para ela. Dona Maria Me desculpe vir aqui desse jeito Estava no serviço, não pus perfume direito De riso na cara, sou um bom rapaz Contigo quero assistir a novela que gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não para casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Estava no serviço, não pus perfume direito De riso na cara, sou um bom rapaz Contigo quero assistir a novela que gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não para casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar com Gleice e Jane Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel